E aí? Oi! Você tá pronta? Tô. Vamos? Você vai assim, sandália? Eu tô de Havaiana, só vai todo mundo sair assim. Sei não, hein? Não é melhor você trocar? Você me dá um minutinho? Claro, eu te espero. Não, então tá, já tô descendo. Tá, beijo. Prontinho, troquei. Prontinho, troquei.